Os projetos... Só um hype ali pra zoar, se você gosta disso, você deve se atentar ao momento da entrada, né? Pra não se arrepender depois, tá? O outro Luffy, criado aí pra homenagear o Luffy do One Piece. O outro Luffy não deu em nada, né? É, andou, mas andou migrando. E já tá na sua versão aí, todo ano é uma versão nova, né? Todo ano esse Luffy vem com uma versão nova. Faz a migração, depois não tem mais o que fazer, né? Só faz a migração, aí é aquele jogo, né? Porque migrar dá dinheiro, sempre aquela história. E é isso, fica por isso. Agora que o anime, evidentemente, chegou a parte do Luffy no seu G5, já lançaram o projeto Luffy G5. É, Luffy G5 aí. LFG. Bom, vai dar bom? De início, o povo vai listando, vai se aventurando, tá? Porém, a gente sabe que já é um mercado difícil. A galera quer dinheiro pra poder, sim, pra poder investir em Bitcoin e tudo mais. Então é uma bagunça que vai rolando. Ora, por que essas plataformas vão listando? Os interesses deles também tá nisso, pegar dinheiro. Você também quer pegar dinheiro, mas aí qual a probabilidade e chance de você conseguir tirar uma grana nesse projeto, nessa situação de mercado. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.